Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo do que aconteceu ao longo desta semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente alguns dos destaques de tudo que foi discutido e aprovado nesta semana. O presidente apresenta cronograma para a tramitação da reforma da Previdência. O plenário aprova o novo programa catarinense de recuperação fiscal. Comissão mista continua debate sobre plano de cargos e salários do magistério. Aprovada a PEC que facilita a repasse de recursos aos municípios. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, informou em plenário qual deve ser o calendário de tramitação da reforma da Previdência Estadual. A proposta tem como objetivo adequar as regras previdenciárias do funcionalismo catarinense a reforma aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. A estimativa de economia para os cofres estaduais é de R$ 22 bilhões em 20 anos. Conforme o cronograma divulgado, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição será votada no dia 6 de julho. No dia 7 de julho, será realizada uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Trabalho, onde será colocada em votação o calendário de apresentação de emendas e realização de diligências. Conforme o cronograma, o dia 19 de julho deverá ser a data máxima para a apresentação das emendas e para as respostas às diligências. No dia 21, ocorrerá uma audiência pública sobre a proposta e no dia 28, deverá ser apresentado o relatório preliminar. Já no dia 3 de agosto, deverá ser votado o relatório conclusivo e no dia 4 de agosto, a PEC da reforma da Previdência deverá ser votada em plenário. Conseguimos construir um calendário razoável que vai permitir com que poderes e órgãos possam se manifestar quanto ao tema. Segmentos que representam os servidores de todos esses, dos poderes e órgãos, também têm uma oportunidade de sua manifestação. E até mesmo a realização por parte do Parlamento catarinense de audiência pública. Então, todos os meios democráticos de discussão da matéria nós procuramos preservar e, ao mesmo tempo, responder ao catarinense com agilidade no trabalho prestado pela Assembleia Legislativa. Foi aprovada nesta semana a proposta de emenda à Constituição que facilita o repasse de recursos do Estado para os municípios catarinenses. Na prática, as alterações definem que transferências voluntárias realizadas pelo Estado para os municípios sejam consideradas especiais. Isso permite a dispensa de celebração de convênios entre as duas esferas. Quem fala sobre o assunto é o líder do governo, deputado José Milton Schaefer. A PEC, ela vai reduzir e muito a burocracia na transferência de convênios de recursos entre entes federados, Estado e município. Encurtando a distância aí entre a intenção e a ação. Diminuindo muito a burocracia, sem causar nenhum prejuízo à questão da transparência, da boa aplicação dos recursos públicos. Acho que a Assembleia e o governo do Estado a remeter essa PEC para cá, ele dá um passo grande no rumo da desburocratização. Obviamente que os municípios serão os grandes beneficiários, mas o Estado continua com todos os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, o aparato que nós temos de controle, funcionando adequadamente. Mas esse tempo que a gente gastava na burocracia, vamos gastar agora na boa aplicação dos recursos. Uma proposta de emenda à Constituição que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer alterar o artigo da Constituição do Estado que trata da repartição das receitas tributárias com os municípios. A matéria de autoria do Poder Executivo busca adaptar a Carta Magna Estadual a alterações feitas na Constituição Federal por meio da emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. A PEC propõe mudar porcentagens para a repartição do ICMS e também critérios do índice de participação dos municípios. Esse índice é usado pelo Estado para dividir 25% do imposto entre todas as cidades. Segundo a Secretaria da Fazenda, a mudança é necessária para adequar a Constituição Estadual ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O objetivo é que as alterações resultem em uma distribuição maior de recursos entre os pequenos municípios. Na prática, quanto mais forte for a economia de um município, maior será a parcela de ICMS que ele vai receber. A proposta de origem do Poder Executivo está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E acompanhe no próximo bloco, o secretário de Estado da Saúde fala sobre o controle da pandemia aqui em Santa Catarina. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, esteve numa reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ele prestou contas das ações do Executivo no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e apresentou um panorama do Estado no atual momento. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira, dia 30 de junho, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Ele falou do momento da pandemia, que completou 15 meses. Nós estartamos várias ações, desde a discussão com os municípios, da necessidade de qualificação da entrada do paciente na rede, principalmente com diagnóstico precoce, tratamento imediato e o tratamento adequado para cada situação, monitorar esses pacientes e fazer a rastreabilidade de contatos. Isso foi acelerado no Estado de Santa Catarina. E também uma ação importante foi o incremento da velocidade da vacinação, do calendário vacinal do Estado. Não só para o coronavírus, mas também para as doenças de inverno. Ele destacou as ações do Estado, a atuação dos profissionais de saúde e o trabalho da rede hospitalar. Apesar de termos colocado 1.100 leitos de UTI adulto, SUS significa 200% a mais que o Estado tinha em fevereiro de 2020. Nós tínhamos 550 leitos e agora nós colocamos mais 1.100. Mesmo assim, nós temos alertados os hospitais que compõem a rede e também os municípios da necessidade de preparação com insumos. Esse é um alerta que já vem de vários meses. Então, a aquisição de equipamentos e de oxigênio é importante. Apesar das dificuldades, nós nunca tivemos falta de nenhum desses insumos, apesar de alguns momentos críticos que nós passamos. Durante a reunião, os deputados fizeram questionamentos ao secretário. As vacinas foram assuntos para o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Vicente Caro Preso. Ele falou da preocupação com os catarinenses que não querem se vacinar, daqueles que não procuraram a segunda dose e sobre a aquisição dos imunizantes por parte do Estado. São pelo menos 850 mil vacinas aplicadas em Santa Catarina entre primeira e segunda dose. Essa comissão, ela aprovou um projeto de lei autorizando o Estado a aquisição de vacinas por parte do presidente da comissão, Neodir Sareta, eu fui o relator dessa lei. Há intenção, eventualmente, do Estado fazer a aquisição ele próprio ou tem alguma coisa ainda na legislação que impede que o Estado faça? O secretário disse que para comprar vacinas, Santa Catarina precisa seguir normas federais. Toda aquisição, nesse momento ainda, ela tem uma regra federal. Então, se o Estado, eventualmente, fizer a aquisição, ele precisa disponibilizar essa aquisição para o PNI, ficando apenas com o proporcional dentro do Estado que faz a aquisição. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neodir Sareta, falou da preocupação com a terceira onda e pediu ações do Estado para a criação de centros de referência pós-Covid. Gostaria de sugerir e ouvir de sua parte também se já está se pensando em termos também em Santa Catarina, unidades de referência ambulatório pós-Covid, que nós sabemos de todas as questões, as sequelas que ficam nas pessoas acometidas pela Covid, principalmente aquelas que têm a forma mais grave, e de forma muito especial, os que necessitaram também de intubação. O secretário pediu apoio ao parlamento para que os centros se multipliquem. Nós precisamos avançar nos centros de referência de especialidades para que a gente possa atender, então, as sequelas do Covid, sejam elas motoras, emocionais ou de ordem física, como cardiovascular. Então, qualquer ajuda da Assembleia nesse sentido é bem-vinda, mas a gente pode utilizar uma conversa especificamente para tratar disso, porque esse é um projeto bastante interessante, bonito e necessário. Durante a reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei que garante um tradutor e intérprete de Libras durante o trabalho de parto, parto e pós-parto em hospitais da rede pública e privada de Santa Catarina. O trabalho com pessoas em situação de rua, realizado em Florianópolis, foi tema de audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos. No encontro, foram apresentadas as ações desenvolvidas pela DOA, Defesa, Orientação e Apoio, uma força-tarefa composta por órgãos do poder público e entidades da sociedade civil. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para apresentar e divulgar o Programa de Defesa, Orientação e Apoio às Pessoas em Situação de Rua, o DOA, que é desenvolvido há quatro anos na Grande Florianópolis. O trabalho vem sendo considerado um sucesso. Representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil integram equipes de abordagem e sensibilização que realizam ações diárias na capital. Agora, a intenção é incentivar a expansão do trabalho para todo o Estado. É um trabalho pioneiro, inovador, não só em Santa Catarina, como acredito que no Brasil todo, que ele consegue integrar os órgãos públicos com a sociedade civil. E isso aqui em Florianópolis já resultou nas melhorias, nos equipamentos de acolhimento de pessoas em situação de rua, como a ampliação do centro POP, o número de vagas, oferta de serviços importantes como alimentação, banho, encaminhamento para atendimento psicossocial, para aquelas pessoas que realmente quiseram retornar para a sociedade de origem, compra de passagens, ou seja, é um acolhimento. Nesses quatro anos, a Força Tarefa realizou mais de 500 operações de abordagens e encaminhamento para centros de acolhimento, que oferecem quatro refeições diárias, banho e local para dormir. O DOA também distribui passagens de ônibus para quem quiser retornar à cidade de origem. Oferece cursos de qualificação profissional, arruma emprego e ainda faz fotos e coleta de impressões digitais para a identificação de quem não tem documentos ou é considerado desaparecido. São vários serviços. A intenção é resgatar a cidadania, criar oportunidades e reintegrar esse público à sociedade. O presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança do Centro da Capital, Rodrigo Marques, apresentou fotos durante a audiência e falou sobre o problema social que a capital enfrenta. Aí são alguns lugares, prédios das diretorias, terrenos, imóveis e a condição que nós encontramos. É muito difícil qualquer pessoa aceitar que um ser humano possa conviver nesse tipo de condição. E saibam, senhor e senhora, que lamentavelmente nós temos uma questão de drogadição muito relevante, principalmente pelo crack, que torna essas pessoas vulneráveis a ponto de viverem nesse tipo de ambiente. De acordo com o estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, há 5 mil pessoas vivendo nas ruas em Santa Catarina. Segundo os integrantes do DOA, aproximadamente mil vivem em Florianópolis. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Ada De Luca, e o deputado Moacir Sopelsa, que conduziu a audiência pública, querem integrar o parlamento catarinense neste trabalho, ajudando com divulgação e a elaboração de projetos de lei, para que o Estado inteiro possa contar com o programa. Essa assistência que se dá a essas pessoas, essa rastreabilidade que se vai buscar dessas pessoas, nos ajuda em muito, porque não é apenas uma pessoa de rua, mas é uma pessoa que tem dificuldades de saúde, de higiene, e que convive com toda a população. Então, o nosso pensamento foi de fazer essa audiência pública e poder levar ao conhecimento de todos. Aquilo que é feito aqui, a gente possa, quem sabe, construir isso junto com as ações, secretarias de ação social, nos municípios e em outros municípios também. A comissão mista, encarregada de elaborar um anteprojeto de lei para alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual, realizou reunião esta semana. O grupo, formado por representantes do Tribunal de Contas do Estado, Sint e Alesc, analisou a receita disponível para o setor e o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação 2015-2024. Participaram o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gerson dos Santos Sica, a auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas, Gisele Souza de Francesc Nunes, o economista da Assembleia Legislativa, Juliano Giasi Goulart, e o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Luiz Carlos Vieira. Um dos temas em debate foi o não cumprimento pelo governo do Estado da exigência constitucional que determina um investimento em educação de pelo menos 25% da receita disponível. De acordo com os técnicos do Tribunal de Contas, o Poder Executivo vem incluindo os gastos com inativos neste percentual. Mas a emenda à Constituição, que cria o novo Fundeb, oficializou a proibição do uso dos recursos da educação para pagar aposentadorias e pensões. Com isso, o Estado cumpriu realmente em 2020 24,07% conforme a definição das contas dadas pelo Tribunal de Contas. Eles restavam ali, foi ressalvado pelo pleno do Tribunal que a gente tem ali a publicação com inativos. Mas o correto, então, sem inativos, seria 24,07%. Segundo o estudo do Tribunal de Contas, se no ano que vem o governo do Estado investir 25% da receita, descontando os gastos com inativos, precisará destinar 220 milhões de reais a mais para a educação, recursos que vêm do Fundeb e da arrecadação de impostos para melhorar o ensino e também a carreira dos professores. Nós precisamos ter um plano de carreira, precisamos ter um piso que observe, pelo menos, o piso nacional, precisamos garantir que os professores tenham formação específica na área em que atuam. Então, tudo isso exige um encadeamento, pensar o modelo legal junto com a disponibilidade de recursos. Outro tema discutido na reunião foi o cumprimento das metas estipuladas no Plano Estadual de Educação para o período de 2015 a 2024. Uma delas seria atingir um investimento na educação pública de, no mínimo, 7% do PIB do Estado até 2020, chegando a 10% cinco anos depois, o que também não vem ocorrendo de acordo com os convidados da reunião. Para atingir esse 7%, que é a meta 19, no Estado ainda faltam 5,31% do PIB. Ou seja, seriam necessários o governo do Estado a investir mais 20 bilhões e 890 milhões. Então, vale lembrar que a receita do Estado em 2018 foi 27 bilhões e 982 milhões. Então, teria que botar 20 bilhões para atingir aí os 7% do PIB. É um volume extraordinário de recursos que o Estado de Santa Catarina não tem capacidade de financiamento e não tem capacidade de arrecadar esse valor. A comissão, presidida pela deputada Luciane Carminati, está reunindo dados para a elaboração de um anteprojeto a ser entregue ao governo do Estado com possíveis alterações no plano de carreira do magistério. A parlamentar elogiou o anúncio feito pelo governo do Estado que pretende implantar um piso salarial de 5 mil reais para os professores com graduação e que cumprem 40 horas aula por semana. Mas reforçou que a medida não é suficiente. Ela quer um plano que valorize todos os profissionais. Qual é a diferença de um nível ao outro percentualmente? E além desse nível, as referências, que é o sujeito que fica e estuda. Eu falo aqui da formação continuada, horas de curso. Qual é o percentual? Junto com isso, eu já discuti, inclusive, isso com o governo, nós não podemos ter piso magistério, mesmo piso graduação, mestrado e doutorado. Então, muitos professores que têm graduação e que estão iniciando agora estão felizes com o anúncio dos 5 mil. Mas se a gente não cuidar, inclusive, para esses, daqui a 10 anos, eles estarão infelizes, porque os 5 mil não vai valer mais nada. Então, onde está o debate central? Plano de carreira. Piso na carreira. É piso na carreira. Essa é a discussão que a gente quer fazer. Na próxima semana, a comissão mista volta a se reunir. Na pauta, está a apresentação da proposta para a carreira do magistério, elaborada pelo sindicato da categoria. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Redação Final. A gente traz detalhes sobre a aprovação do Prefis, que agora segue para a sanção do governador. Música Aprovado em plenário o novo programa catarinense de recuperação fiscal que permite o refinanciamento de dívidas com impostos estaduais. A iniciativa de autoria do Poder Executivo prevê a possibilidade de redução de até 90% no valor de juros e multa. A proposta de origem do Poder Executivo tem como objetivo reduzir os valores de juros e multas relativos a créditos tributários de ICMS entre os meses de março e dezembro de 2020. Os descontos previstos pela iniciativa variam de 25% a 90% e atuam como mecanismo de enfrentamento à pandemia de covid-19, recuperando a economia dos contribuintes do Estado de Santa Catarina e oferecendo condições para manter as suas respectivas atividades econômicas. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, destacou as emendas apresentadas para aprimorar o projeto e adequá-lo à realidade da pandemia do novo coronavírus. O Prefiz é o Prefiz da pandemia, então ele tem um regramento próprio acordado no Conselho Fazendário Nacional entre os secretários de Estado de Fazenda. Por isso que ele tem um período específico e nós trabalhamos isso, melhoramos um pouco o projeto com a substitutiva global que nós apresentamos e como o CONFAS aprovou, ele é específico para a pandemia e ele vai atingir todos aqueles que tiveram dificuldade de recolher os seus impostos durante o período de março a dezembro de 2020, que é assim que o CONFAS autorizou. Então, ele é bom, ele é importante, ele é necessário, é claro que não vai resolver todos os problemas passados e isso tem que ser tratado em um outro projeto de lei, por isso que todos os empresários que tiveram dificuldade estavam aguardando a aprovação que hoje conseguimos aprovar na casa. Para garantir o atendimento prioritário para as pessoas com autismo, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina que os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário ou vagas preferenciais em seus estacionamentos devem inserir placas indicativas. A ideia é inserir a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. O mesmo vale para as placas dos assentos preferenciais no transporte público. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. O alcance e a intensidade dos sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Andréia Rigotti é mãe de um jovem com transtorno do espectro autista. Ao longo dos anos se especializou na doença, que traz uma série de dificuldades para quem convive com ela. Às vezes a criança tem uma crise, ela vai numa loja ou ela sai com os pais ou vai a um restaurante e às vezes ela tem uma crise porque ela quer sentar na mesma mesa ou ela tem uma crise porque ela não aguenta esperar muito tempo na fila. A gente tem muita dificuldade também na questão de estacionamento, na questão de vagas, né? E também a falta de inserção do símbolo, porque às vezes as pessoas pensam que é só o cadeirante que tem uma deficiência, mas tem algumas pessoas com autismo que se você, principalmente quando eles estão em início, né? Você está começando a trabalhar, eles estão começando a sair, se você não estacionar na frente do lugar que você precisa ir de um consultório médico, por exemplo, eles vão bater em todas as portas ao redor até entrar nesse consultório. Para garantir o atendimento prioritário para as pessoas com autismo, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto. A proposta determina que os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário ou vagas preferenciais em seus estacionamentos devem inserir nas respectivas placas indicativas a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Ainda conforme o projeto, o símbolo deverá ser incluído também nas placas informativas dos assentos preferenciais do transporte público. O projeto agora precisa ser sancionado pelo governo do Estado para ser transformado em lei. Com a inclusão do símbolo do autismo junto aos atendimentos prioritários, nós abrimos um leque de possibilitar o acesso dessas pessoas, valorizar e entender a situação dessas pessoas, dessas famílias que precisam de tanto cuidado e atenção da sociedade. E o redação final dessa semana vai ficando por aqui. E a gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana no parlamento catarinense. Os registros são dos fotógrafos da agência AL. Tchau e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.